Opa pessoal do Tube tudo bem? Rogério falando pra vocês aqui trazendo a segunda parte de Shadow Dancer para Mega Drive ou Sega Genesis Seja lá como você chama, é o mesmo videogame E agora vocês puderam perceber aí que nós temos um inimigo novo, o Ninja Que a gente tem que dar dois ataques pra matá-lo A não ser que a gente esteja com o Power Up de ataque do Ninja Aqui ó, mandem um cachorro, assim que o disco voltar você vai lá e ataque Beleza, pegamos o Power Up Temos três tipos daqueles ninjas, tá? Tem esse azul, que ele anda e ele tenta te atacar só próximo Ele pula e dá uma espadada na linha da tua cabeça Eu não sei se dá pra abaixar pra esquivar essa espadada, porque eu nunca tentei E sinceramente eu tenho medo de tentar Tem os ninjas amarelos Ah, aguenta aí o pessoal, isso que eu tô falando, ó Aqui Desce Fica abaixado Ataca do lado direito primeiro Tá? Ai, acertou o cara pelas costas De boa Vida escondida Opa, tchau cachorro Duas vidas, tá? Os ninjas Os ninjas Eu tava falando dos ninjas Tá O azul Que ele vem andando até você e tenta te atacar Tem o amarelo Que ele tem Aliás, o vermelho Que é um dos piores, na minha opinião Ele fica só pulando Tá? Girando com a espadada É assim Ele pula certinho em você Sempre Ele vem andando Agachadinho Quando você estiver no alcance dele Ele vai pular bem onde você está Então tem que tomar um pouco de cuidado E tem esse amarelo aí, ó Que ele tem dois padrões Tanto o padrão do ninja azul Quanto do ninja vermelho Ele adota os dois padrões E tem um quarto ninja Que ele só vai aparecer na última fase Que é o ninja preto Que ele tem todos os padrões dos ninjas Então Assim É o pior Mas pelo menos só aparece lá na última fase Cuidado com os ninjas Eles são chatos Todo cuidado é pouco Vai aparecer um vermelho agora, ó Ó Que eu falei, tá vendo? Ele pula bem onde você está Você pode tentar dar uma voadora nele Mas É arriscado Eu não gosto de fazer isso Vou ter um cara atirando deitado Você pode só esperar Ou manda o cachorro pegar ele Aqui vocês já viram que esse de trás Atira baixado Então é só Vem aqui agachadinho Começa por ele Vai ter uma sessãozinha chata aqui agora Tome cuidado Esses ninjas vermelhos São bem chatos, viu? A vida secreta tá aqui Só pular e alcançar Aquele cara ali ele atira deitado Tem que tomar um pouco de cuidado também Eu lembro que no shinobi de flipper Esses caras que atiravam deitados Geralmente quando você tromba neles Eles ficam de pé Nunca tentei aqui Não sei se dá certo Teria que arriscar uma vida pra tentar uma hora Depois vejo se uma hora eu tento só pra ver se dá certo E vamos enfrentar o chefe da segunda fase O chefe é bem mais simples que o primeiro Porém tem que tomar um certo cuidado também Pode ser descuidado Aquela cara feia ali Sempre se afasta dela Que ela vai mandar as mãos Sempre fique longe E atinja os olhos dela Onde ela aparecer Você fica longe Mais Se a mão encostar Já era Mesmo quando ela bate no chão Ela te mata Então não fique perto É sério Ai Quase Aê Vai para o Hell Que é o seu lugar Que é o seu lugar Que é a fuga feia Beleza Bônus Como é de praxe né Final de todo mestre Mesmo esquema tá A disposição dos ninjas pode até mudar um pouquinho Mas o esquema pra todos os bônus é o mesmo Fica aqui no cantinho esquerdo Vai atirando os shurikins de modo controlado né De forma moderada Nossa passou dois Tá bom É Agora eu não vou conseguir ganhar vida Só vou ganhar pontos pelo jeito Mas tá bom Vamos pessoal Eu vou ficando por aqui E até O próximo vídeo Estátua da Liberdade